Música Hoje, dia 12 de fevereiro, completa 4 anos do incêndio no Cine Teatro Ouro Verde. Palco importante na cidade, o espaço foi adquirido pela UEL em 1978. O término das obras de reconstrução está previsto para 2017. A reportagem é de Fiamme Eloísa. O incêndio, que começou na tarde do dia 12 de fevereiro de 2012, foi de grande proporção e destruiu o edifício. Parte do imóvel desabou. Laudo do Instituto de Criminalística de Londrina determinou um curto-circuito no teto do teatro como a causa do incêndio. As obras de reconstrução do espaço começaram em janeiro de 2014. Depois de uma paralisação de cinco meses, as obras foram retomadas em setembro de 2015. A estrutura original do prédio foi mantida e reforçada. A obra na infraestrutura está concluída. A parte elétrica, os reforços estruturais e a cobertura estão prontos. Agora, a obra está na etapa de acabamentos. O letreiro e a fachada foram colocados no prédio e as pastilhas estão sendo restauradas. O interior do prédio está recebendo isolamento acústico. Essas paredes são de gesso acartunado e formam a estrutura acústica do teatro. Na próxima etapa da obra, elas serão revestidas de um material semelhante à madeira para lembrar a antiga estrutura do Cine Teatro Ouro Verde. Segundo o engenheiro responsável pela obra, José Pedro da Rocha Neto, o novo cronograma das obras está sendo discutido. O UEL e a construtora decidiram se reunir terça-feira próxima agora para, juntamente com um dos arquitetos dessa obra, analisarmos e viabilizarmos uma nova sequência. Para o diretor de projetos, obras e manutenção da UEL, Rafael Fujita, a expectativa é de que a obra seja entregue no ano que vem. A empresa ainda está finalizando o cronograma físico para entregar para a gente na prefeitura discutir e provavelmente até o começo de março a gente deve ter um novo prazo final da obra. A gente está acreditando que numa perspectiva boa, em março de 2017, seja tudo ok. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri